Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem com vocês, que eu estou ótima graças a Deus e espero realmente que você esteja muito feliz. Hoje eu vim compartilhar com vocês os meus top 3 cremes baratinhos, tá bom? Que são ótimos para o cabelo, definem, dão brilho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, clique aqui e se inscreva no canal para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? E já vai dando um like se você gostar, dá um joinha para mim se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais com as suas amigas, me sigam nas redes sociais que eu deixarei linkado aqui embaixo, tá bom? E curta a minha fanpage, gente, use cachos, tá bom? Vamos lá? Eu não classifiquei entre primeiro e último lugar, eu apenas vou mostrar para vocês aleatoriamente, porque são os cremes maravilhosos que eu estou usando, baratinho e que, ó, seu cabelo vai agradecer, tá bom? Esse produtinho aqui é da Monange, ele é creme de pentear, óleo de argã. Eu adquiri esse produtinho em Brasília, não localizei aqui na minha cidade, fui lá e consegui. Este aqui azulzinho, ele não é para cabelo cacheado, ele está aqui em proteção térmica, creme de pentear. Só, gente, que ele é maravilhoso. Ele custou R$ 4,85, exatamente isso, R$ 4,85. Quando você vê no mercado, você não dá moral, porque é barato, então não deve prestar. Mas vale a pena, gente, é muito bom, eu testei. Tem um outro da Monange que é para cachos, ele é laranja, só que eu não encontrei. Então eu comprei esse azulzinho, gente, mas ele é maravilhoso. Ele deixa o cabelo super hidratado, super definido e o day after dele é ótimo, dois dias, assim, sem problema, sabe, no meu cabelo. Vale a pena você conferir, porque ele realmente deixa muito bom o cabelo. O próximo é o também discriminado, às vezes, pela gente, né, por ser barato. Miele Gold queratina, também com óleo de argã do Marrocos. Ele é ótimo, além de definir dar brilho, ele hidrata muito o cabelo, ele deixa o cabelo bastante hidratado. Aqui na fórmula dele, ele fala que possui fórmula hidratante ideal para o uso diário, desembarassa os fios delicadamente. Então é um produto que vale a pena usar, vale a pena investir. É baratinho, em torno de R$4,50 a R$5,00. Deixa o cabelo muito hidratado, eu adoro o resultado dele no meu cabelo. No day after também, quando você vai fazer uma revitalização, ótimo para trazer a hidratação do seu cabelo, na revitalização, tá bom? O terceiro, gente, que eu vou mostrar para vocês, vocês já conhecem, já falei dele aqui no canal, que é este Seda Antinós. Gente, eu não consigo ficar sem esse creme, ele é muito bom. Ele, em comparação aos outros dois, ele não é tão baratinho, ele tá na faixa de R$8,20, mas é menos de R$10,00, vale a pena pelo resultado. Como eu já falei, ele hidrata bastante, ele dá brilho. O day after é lindo e maravilhoso. Ele deixa o cabelo super leve, sabe? Aquele dia que você quer sair numa festa para arrasar com seus cachos ficarem maravilhosos, é só você usar esse creme aqui no meu cabelo, pelo menos ele faz esse efeito. Eu já usei aquele verdinho da Seda, já usei o amarelinho, já usei o marronzinho, só que dos quatro, este aqui é o que melhor dá resultado no meu cabelo, que deixa o meu cabelo glamuroso demais. Então, eu não consigo deixar ele de fora, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dos meus top 3 cremes de pentear baratinho. e você fique à vontade para deixar seus comentários aqui. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e compartilhar o vídeo para as amigas, tá bom, meninas? Beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!